Desfile em Mataúique, Calvin Klein, com passada de rainha de bateria, modelo abusada e foi. Marcação vertical, câmbio giratório, posto para foto, close de braço, cruzamento egípcio com fechamento monge e tele. Trocada de braço com quicada lateral, movimento confuso, quicada sensual, é hora de mofar. Puxei e zaga, puxei e tele, levantamento e colateral e tele, ciscou e tele, eu vou matar, cala a boca, você e ela não querem escutar, tem a língua grande. Jogada de cabelo, boca, alisamento anal e tele, ciscou, quicada lateral e zaga e alisamento anal alongado, puxou de trava, jogada de cabelo, boca, alisei e tele e zaga. Jogada sem cabelo, bingada no asfalto, jogada sem cabelo, empinada de cu no asfalto.